Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha Lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Bala, pelúcia, merenda, craião, pai de rio, banho de mar Pula-sala, bombom, tanque de areia, ginormo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha Criança não trabalha, criança não trabalha, criança não trabalha Outra vez, lápis, caderno, chiclete, pião, sol, bicicleta, skate, calção Esconderijo, avião, correria, tambor, gritaria, jardim, confusão Bala, pelúcia, merenda, craião, pai de rio, banho de mar Pula-sala, bombom, tanque de areia, ginormo, sereia, pirata, baleia, manteiga no pão Criança não trabalha, criança dá trabalho É isso aí Criança não trabalha, mas dá trabalho 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 Criança não trabalha, kiddingira,ретica RAW Criança não trabalha, mais dá trabalho Criança não trabalha, 학im, buddy, twelve farm Criança não trabalha, mas dá trabalho me esquecer, que eu sentia como sentia o bebê, me defendia quando me tratava mal e até brigava com quem zombava de mim e agora vai me dar soco por lugar trocava minha fralda mais de vinte vezes, me desbotei de tanto ela me dar banho passava em mim um vidro inteiro de perfume, depois me maquiava como sua mãe e agora estou com tanto medo, voltar a ser um brinquedo